Hoje começa o primeiro dia da construção do motorhome, a gente ia esquecendo de gravar Tem uma doida na gente, tamo tudo assanhado aqui Desmontamos a caminhonete, certo? Desmontamos a caminhonete, tamo fazendo a madeira da base Já olhamos muita coisa do Youtube E a gente vai fazer a madeira da base, nós vamos tirar esses poldrão que tem aqui, ó Certo? E vamos, a ideia é colocar um baú que ele saia e entre quando a gente quiser Ok, vai ficar toda restauradazinha, né? Já que vamos investir nisso Essa caminhonete é 2006, eu já tô com ela faz um bocado de tempo, já tem mais de 10 anos É assim, não cuidamos, ela dorme aqui fora, certo? Ela dorme aqui fora, de casa E não cuidamos da lataria dela, porque nunca tinha tempo, nunca tínhamos tempo E agora que temos tempo, não termineu, certo? Mas a mecânica, pneu novo, suspensão, freio, radiador novo, bateria nova Agora ela ganhou duas travas elétricas, ganhou um alarme para dar mais segurança, certo? Já que dorme aqui na rua, ela foi arrombada algumas vezes E começamos, ok? Vamos dar uma olhada lá onde a gente tá cortando Aproveitando algumas madeiras, certo? Nós temos um estoque bem bacana de madeira, isso aqui são prateleiras Aqui do lado a gente faz a pintura, mas desse lado está novíssima E aqui na lateral, fora o calor que o Natal tá fazendo, né? Aqui na lateral nós estamos cortando Tem segredinhos, a nossa tico-tico, ela tá com um prumo assim Tem segredinho pra cortar, tira até uns pedaços Mas isso aqui vai ser emmaçado, então eu acredito que não tem problema Mas sem permeabilizado, né? Isso aqui é um... É um compensado marítimo Vamos lá? Peguei o jeito A base tava batendo, por isso que ela tava... Olha como ficou retinho essa A gente bota a culpa na ferramenta, né? E o marceneiro quer ruim Tem que costurar, gente Qualquer mulher pode fazer A próxima pancha que vai fazer é você A gente tem manha... Ganha manha de trabalhar com madeira E aí tem um segredozinho Pra você não perder uma peça Nem botar remendo, né? Venha comigo, vamos ver lá no carro Pode vir filmando, cara E aí tem um segredozinho 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 aqui para entrar mais uma coisa. Não, tá bom, tá bom, só fica desproporcional, dá só aqui, uma arredondada aqui. Ela é diferente, é ideal que ela fosse aqui, tá entendendo? Uhum. Começa daqui de baixo, até se trazer do lado será mais fácil, né? Eu falei. Já faz por acento, não dá muito para trabalhar, mas a gente vai terminar de cortar e dar acabamento. Olha aqui, essa aqui vai ser o corredor, certo? E aqui a gente vai sentar nas laterais. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu retiro essa madeira daqui, ó, e tenho acesso à bomba de combustível, certo? Outra, ela é completamente desmontada, então é só puxar, porque tem essa coluna aqui, então quando a gente puxa aqui, porque tem espaço agora, nós tiramos inteiriço do salão, do salão da caminhonete, dos motos que a gente fez. Não é legal? Fica conosco. Olha aí, gente, o lastrozinho. Bem amarradinho. Gente, vá fazendo com calma, não precisa ter experiência tanto assim. Vai cortando, cortando, vai fazendo, aproveita o tapete, quem tem, que as coisas vão dando certo. Hoje deu certo, por um milagre, porque eu tô com a tico-tico, bamba. Mas deu certo, peguei a manha, graças a Deus ela tá com uma serra novinha que eu tinha botado. Eu tinha existido até dela. Eu tenho uma serra circular, mas ela é de madeira bruta, e aí no final ela esbagalha a madeira. E eu fui tudo na tico-tico, certo? Se fui pobre, não me lembro. Se passei fome, tava dormindo. Ficou um luxo. Oi, galera. Mais uma etapa vencida. O esqueleto aqui tá pronto. Parece simples, parece fácil, mas dá um trabalho danado, porque a gente não é acostumado a fazer isso, né? Vamos dar uma olhada? Olha aí. Especialmente essa amarraçãozinha aqui nos cantos, sabe? Isso aqui vai ser uma gaveta. E aqui outra. A gente vai puxar a cozinha até aqui. E... É uma pia de lavagem, né? Vamos consertar esses poldrões aqui. Vai ficar legal, gente. Vai ficar muito legal. Olha aí. Tá vendo? Tô filmando rápido, porque já é finalzinho da tarde. Diga aí a foto pra galera. Oi, gente. Olha aí, cara. Enfim, depois de a gente ler muitos vídeos também, né? E depois a gente tentar entender como... Gente, não. Eu tentei entender, mas quem fez tudo foi ele. A gente tá chegando lá, tá conseguindo fazer. A gente fica tentando fazer o baú maior, né? A função seria guardar mais coisas, mas é besteira, porque na verdade aqui ainda vem um colchão. Então a gente tem que descontar isso aqui. Provavelmente vem um forrozinho também, né? Pra isolar da friagem, da temperatura e da quintura, né? É... Tá dando certo, gente. Olha aí. Tô sentado em cima da madeira. Já pra ver a altura direitinho. Tá dando muito, muito, muito certo. Agora falta fazer as gavetas e comprar mais madeira pra fazer o baú das tampas, né? E reforçar a estrutura. A estrutura ainda não tá só no lugar, com poucos parafusos. Então, vamos forrar também, ou fazer uma forragem, ou nós vamos usar massa acrílica, né? Pra impermeabilizar e guardar as imperfeições da madeira. Essa madeira reaproveitada, antiga, né? É isso aí. Acompanha a gente. Fica até o final. Aí, gente, a gente continua fazendo devagarinho, né? É... Hoje nós fizemos a gaveta, certo? Nós fizemos a amarração, modificamos aqui a parte de cima. Acender aqui a luz. E nós fizemos aqui a parte de cima, ó. Essa madeira veio até aqui, né? A gente vai cortar mais um pouquinho pra entrar no esquadro e fazer a amarração, tá vendo? Esse salão aqui, ó. Esse salão aqui precisa estar bem amarrado. Essa madeira de baixo tem que ter a mesma medida da de cima, sabe? Qual é o desafio aqui, gente? O desafio daqui é tornar removível todos esses móveis, certo? Isso é um carro de trabalho. E se eu decidi pegar uma melhor, uma mais nova, Menos rodada. Eu vou aproveitar essa aqui que tá medindo aqui. Não é isso? Botamos aqui, ó. A gavetinha. Essa é maior, certo? Essa é maior. E essa daqui a gente vai botar o gás nela aqui, ó. Nós fizemos ela com 50 e a outra com 65, certo? O gás vem aqui. E essa daqui provavelmente será a nossa lavanderia, né? Nós temos um espaço pra entrar, ó. Muito legal. Ficou muito legal o jeito do projeto. Assim, a gente acaba se surpreendendo com o que a gente consegue fazer, aos poucos, direitinho. Não tem perfeição. Tá aproveitando madeira, certo? Tivemos que unificar algumas coisas. Fizemos ela, não até em cima, fizemos ela mais rasa. Porque o fogão, depois de usado, a gente coloca pra dentro e o calor vai se dissipando aos poucos, sabe? Vai se dissipando. Aqui tem um baú que a gente tem a possibilidade de retirar alguma coisa aqui por dentro. Se a gente quiser, numa noite muito fria, retirar o fogão por aqui por dentro, botar aqui, botar aqui em cima. E aquecer o carro é válido, sabe? Nós estamos resolvendo aqui agora a questão, pensando, matutando, olhando os vídeos na internet. Nós estamos tentando resolver a questão da ventilação. Não é simples. Não é simples. Fazer a ventilação sem danificar o carro não é simples. Certo? Fazer com que o vento, a gente, logicamente, vai parar embaixo de uma sombra, mas que o vento circule nesse carro à noite é uma tarefa difícil. Porque quando tiver frio, eu vou ter uma circulação mínima desse vento externo. Eu quero expulsar muito mais, talvez, o gás carbônico que vai ficando aqui dentro, né? A gente falando e conversando. O ar é já. E quando tiver calor, eu quero que entre um vento legal, né? Só que quando é do meio-dia, entra um bapho do dragão aqui dentro. E a gente está pensando bem direitinho como é que a gente vai fazer isso. Continue conosco. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. O canal novinho. Certo? A gente vai fazer um vlog mostrando os trajetos que a gente vai andar. A intenção não é fazer turismo, é conhecer as pessoas. A gente quer conhecer as pessoas. A gente vai a camping, a gente vai a interior, A gente vai a feira livre, certo? A gente vai às festas, a gente vai aos açudes, os rios, os riachos, as pescarias. É isso que é a nossa intenção. Se inscreva aqui embaixo no canal. E aí, galera! A gente está finalizando a parte de madeira. Não é do dia para a noite. Não são três dias. Você compra madeira mediante que vai precisando. O ideal é que se faça um projeto. Só que, percebam aqui, que nós aproveitamos os cantos da fiorina. Esse balcão, ele sai por completo. Quer ver? Isso aqui, ó. É o salão dela, certo? Essa madeira eu vou cortar em duas. Essa madeira eu vou cortar em duas. Isso aqui vão ser os baús. Essa madeira, ela vai levantar, certo? A gente tem aqui três baús, ó. E a gente aproveitou todos esses cantos da fiorina. Para quê? Para fazer amarração. Certo? Quando eu quiser tirar isso aqui, ó. Eu tiro essa madeira. Faço o balcão e retiro. Com outra pessoa. Muito fácil. Certo? Vamos fazer o teste dry. Vocês viram que cabe o colchão aqui em cima, né? Está muito possível. Muito possível que a gente mesmo faça o colchão em casa. Porque o projeto ficou bem redondinho, sabe? A gente mesmo corta em casa. A gente tem um colchão antigo aqui. Bom. Que a gente possa fazer. As duas gavetas nós já mostramos, né? Uma menorzinha aqui que vai ficar a cozinha. Com gás. Aqui será nosso fogão. Nós fizemos mais rasa. Certo? E aqui, água. E a pia aqui. Olha aqui, a gente tem que aspirar, né? Certo? E aqui dentro é só alegria, meu. Cadê o baralho? Para a gente jogar. Vai ter que aprender a jogar até roubando. Nesse balcão aqui do meio, vai ficar um porta-porte. Porta-porte para quem não conhece. Eita! Como a gente vinha falando, aqui no teto vai dar certo. Com o colchão, a gente vai sentar aqui encostado, né? Ainda não sabemos com o que a gente vai isolar. Mas estamos pesquisando para fazer os fechamentos e a lata não ficar gelada em cima da gente, né? As pessoas dizem que isolamento térmico é importantíssimo. Então, você não consegue dormir dentro de um carro. Certo? Vamos fazer o teste dos pezinhos. Do pezinho. Não é aquele da criança, não. É dos... Se os pés cabem, né? Isso aqui vai para frente. Sempre, né? Quando a gente for dormir, para você ganhar espaço. Voltar madeira. E... Você vai sumir. Sonho que se sonha só. Nota que a madeira está pintada, que ela era a mesa de pintura de alguns artesanatos. Uns bushcrafts que a gente fala. A Leroy Menin tem um nome esquisito, como é o nome da Leroy Menin. Como é, nega? Tu lembra? Não lembro. Vou botar aqui embaixo o nome. É tão esquisito que ninguém lembra. Quer deitar? Você é maior. Hein? Tem que ver você. Ficou essa beijada. Você é muito maior. Legal, gente, ó. Está vendo? Para... Para ter uma sobrazinha aqui. Que a gente pode fazer outra mesinha aqui e guardar, né? E para deitar, eu acredito que a gente vai dormir assim. Eu gosto de dormir com os pés lá fora da cama mesmo. Sobrou florinho, ó. Certo? Olha aí. Dá demais, né? Dá demais, jão. É? Dá demais. Não é? Ficou lindo. Para quem gosta de dormir com os braços assim, ó. Ó. Ei! Chupidança. Gostaram? A gente vai passar massa. Massa plástica em alguns cantos para reforçar. E massa acrílica para impermeabilizar. Forte, forte mesmo, né? Não vamos colocar veneno de madeira. Eu tenho. Mas daqui que ele cure, daqui que é para a gente trabalhar, vai ficar um negócio complicado. Né? Valeu, Guarela. Valeu. Se ligue no canal. A gente vai deixar as medidas para quem tem fiorino para fazer. Vamos botar um colchão ortopédico de 18 centímetros de altura. O negócio diz 3. 3, 7, 10 centímetros. Desce e dá 33 que esses combeiros ré e bota por aí. Que conversa. Não cabe não, galera. Eu estou brincando, mas não cabe não. É isso. É isso. Hein? Pode fechar. É, né? Vamos ver, sei lá. Tchau, tchau.